Bom, primeiramente, a gente já considera um sucesso, né? De trazer um campeonato internacional, principalmente envolvendo uma Olimpíada, se vão considerar dessa forma, de surdos no badminton, isso já é um sucesso. Parade Minas sai na frente, se tornou um marco de organização, de trazer divisas, de, ao mesmo tempo, uma troca de intercâmbio cultural, que a partir do momento que as pessoas estão utilizando os nossos aparelhos voltados para o esporte, ou até mesmo indo no supermercado, no próprio hotel, conhecendo o nosso lado cultural, conhecendo os nossos eventos, é uma troca, né? E essa troca é muito positiva, porque além deles aprenderem, nós aprendemos também com eles. E aqui a gente mostra a diversidade, que cada um tem que saber respeitar as adversidades. E é tão bom, a gente aprende tudo. E agora, o que a gente percebe, que a nossa equipe se dedicou tanto para manter um evento organizado, para receber esse público de 21 países, com mais de 300 atletas, puxa vida, eu tenho que, realmente, agradecer todo o nosso time, né? Ali, capitaneado pelo vice-prefeito e secretário Paulo, com Alexandre, a equipe da educação, juntamente com a Marlos, que também faz parte do processo. Esse polo esportivo, que foi todo revitalizado em tempo recto, juntamente com o Zé Cornélio. Ou seja, cada um das nossas secretarias estava envolvido, direta ou indiretamente, para que a gente pudesse ter desse evento um sucesso. E fazer com que as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer a nossa cidade, sendo uma cidade voltada para o agronegócio, não deixou nada a desejar, mostrando o nosso talento também na questão organizacional, envolvendo o lado cultural, mas envolvendo também o esporte. Então, hoje, para a gente, está sendo, assim, um dia de felicidade. Um dia no qual nós estamos recebendo toda a delegação, a confederação, né? Envolvendo aí o desporto de surdos, mas ao mesmo tempo, mostrando para o mundo que Parade Minas faz parte de um grande modelo, de uma grande organização e que o esporte é a alavanca de vários procedimentos de integração. Para nós, Praça de Esporte, receber um evento dessa magnitude, um evento internacional, isso só consolida o trabalho que nós, Praça de Esporte, a gente vem fazendo ao longo desses 11 anos, entendeu? Essa reforma aqui foi uma parceria Praça de Esportes e Prefeitura, né? Onde a Praça de Esporte, a população que vai usar esse ginásio, tem que ser grata à Prefeitura, né? Por ter investido, por ter feito, né? E nos proporcionar aí isso aí, tudo que vocês estão vendo. Tiana, como é que você vê a realização desse Campeonato Mundial em Parade Minas, um evento que, além de divulgar o esporte, ainda promove a inclusão dos surdos no mundo do esporte? Atualmente, eu estou num momento de muita emoção, pois não foi fácil trazer um evento como esse para a cidade de Parade Minas, envolve muitas parcerias junto com a Prefeitura, demais instituições, empresas, e nós conseguimos trazer esse evento. Então, eu considero que é uma marca para a cidade de Parade Minas, traz uma visibilidade para a cidade, e além disso, mostra que as pessoas surdas têm a mesma capacidade que as pessoas ouvintes. Então, isso mostra para a sociedade todo o nosso poder, porque muitas vezes os surdos ficam invisibilizados, e um evento como esse mostra que os surdos existem. A CBDS, como exemplo, existe há mais de 38 anos. Em abril, foi realizado o Campeonato Pan-Americano. Agora, em julho, acontece o Mundial. Por que Parade Minas aí, né, sempre no cenário do badminton de surdos? É isso mesmo, porque eu sou presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, o Gabriel, ele é presidente da Federação Mineira Desportiva de Surdos, e ele é da cidade de Parade Minas. Ele é um dos difusores do movimento de badminton para surdos, e ele é da cidade. Então, ele sempre teve esse sonho de mostrar para todo o Brasil e para a cidade de Parade Minas essa possibilidade. Então, assim, o Gabriel mandou esse evento e, a partir das vistorias, a cidade foi aprovada. Então, hoje é a realização de um sonho do Gabriel. Então, é uma história na marca da nossa cidade, isso me traz muito orgulho enquanto morador. São anos vendo muitas competições em Parade Minas, e eu quis mostrar a bandeira da nossa cidade. Então, eu quis trazer o primeiro evento internacional para Parade Minas, para mostrar. Então, foi o primeiro que aconteceu, a primeira semana, os jovens, o Mundial da Juventude, e agora os adultos. Então, é um grande sonho. Ô, Bibrião, com relação ao desempenho mesmo, né? Você, eu sei que é da Federação Mineira, mas o que a gente pode esperar da delegação brasileira nesse Mundial de Badminton? Então, eu sinto muito positiva a delegação brasileira. Nós estamos aqui no ginásio, né? Nós não estamos... Todas as quadras estão ocupadas, então a gente não tem um lugar para treino, né? Então, seria importante, se a prefeitura tiver um lugar para treino, que a gente consiga melhorar ainda mais os brasileiros. Mas o meu sentimento é positivo. Quantos brasileiros disputam o Mundial? Então, nós temos 21 países, né? Mas especificamente do Brasil, dos jovens foram 20 países. E adultos nós temos 21 países. E atletas, a gente tem em torno de 180 atletas. Do Brasil. E do Brasil nós temos... Eu também estou enquanto representante, eu sou o único mineiro nessa competição. Temos três de São Paulo, um do Rio e mais dois de Recife, aqui. Então, são representantes... Desses três, representam os jovens e seis representam os adultos. Aproveitando, então, já que você vai jogar a competição, como é que foi a sua preparação para disputar esse Mundial, que era o sonho seu, na sua casa? Então, é um sonho muito grande, né? Eu estou realizando, literalmente, um sonho meu de vida. Eu sempre trabalhei como professor também, de educação física, na modalidade de badminton. Porque eu sempre senti essa necessidade como pessoa surda. Eu não tinha modelos de surdos no badminton. A gente sabe que é uma modalidade que não é fácil, precisa de um nível muito alto. Então, assim, a partir do dia 19, eu vou estar aí competindo individualmente. Bom, primeiro, uma alegria, um marco histórico. Acontecimento desse aqui, dessa magnitude. 21 países aqui, marca um novo momento do esporte. Com certeza, nos credencia para sonhar outros eventos maiores. O aprendizado que foi feito aqui, não tem só acerto, tem muitos erros, mas com o que foi feito aqui, a semente lançada, e com a vontade que nós temos hoje de executar, de fazer bem feito, entendendo os valores do esporte. Tudo para ser maior ainda e mais grandioso os próximos eventos. Então, a gente tem o compromisso, a gente tem o desejo, a vontade de trabalhar aqui. E a Prefeitura abraça esse momento. Isso é uma alegria para nós. Paulo, lembra que as intervenções que foram feitas nesse ginásio aqui, que possibilitaram a realização de competições oficiais? Bom, começa com a ampliação da quadra. Aqui atrás de mim, foram ampliadas, quebrou uma parte aqui bancada, certo? Alcançamos aqui mais 6 metros, para chegar a uma quadra de 40 por 20, para ter o espaço de escape ideal de segurança. Acessibilidade com o elevador. Onde havia ali uma acessibilidade que era em concreto, que se perdia espaço, nós recuperamos. Então, quem pensa que visualmente nós perdemos espaço, porque tirou a quebrancada aqui do fundo, está enganado. Nós ganhamos mais 15 lugares, voltando ali só com a adequação e estudo do espaço aqui. E aí, quem tem a imagem, quem vê, vê que as dimensões de espaço que nós temos aqui de segurança, poucos lugares no Brasil têm essa estrutura. E aí, somando, e não é só aqui, o fato de estar nesse ponto, que é o coração do esporte da cidade, a quadra do Daniel Barbosa, e mais a outra quadra que vai ser feita lá agora, nós teremos três quadras, 40 por 20, em um intervalo de 400 metros, que não tem lugar nenhum no Brasil que vai ter essa estrutura que nós teremos aqui para a execução de jogos.